Oi, eu sou a Kepi. Eu sou estudante de design e vou mostrar as ferramentas básicas para criar uma animação de 2D. Antes de começar, toda a minha técnica de desenho e animação são autodidatas por mim mesmo. Por isso, posso estar errada em algumas coisas. Mas gostaria de compartilhar minhas dicas e mostrar como eu elaboro minhas obras. Então, vamos lá! Quando você clica para criar um novo arquivo no Clif Studio, aparecem várias opções, como de ilustração, de histórias em quadrinhos e de animação. Para criar uma animação, clique na opção de animação. Aqui, pode definir o tamanho do canvas. Tem opções já definidas, mas também pode conferir como quiser escrevendo nessa parte. Largura, altura e a resolução. Aqui, pode definir o tamanho do espaço que vai estar ao redor da cena. Na hora de salvar a animação, só a parte dentro do quadrado azul vai aparecer. Como eu sou autodidata, não sei muito bem sobre essa configuração. Por isso, não mexo muito nele. Mas é só saber que aqui é para definir quantos frames vai ter em um segundo. Se tem poucos frames em um segundo, é menos trabalhoso. Mas a animação não se moverá tão suave. Então, se for mais frames, seria mais trabalhoso, mas a animação seria mais suave. Eu geralmente coloco 24 frames por segundo, que acho conveniente. Se conferiu tudo, clica no OK para começar. Agora, clica em cima onde pode abrir janelas e clica no Timeline. Assim, aparece o Timeline embaixo. Aqui é onde você mexe os frames. Para quem abriu pela primeira vez o Timeline, provavelmente vai aparecer assim. Pessoalmente, não gosto desse visual, porque acho muita coisa em pouco espaço. Para mudar o visual, clica no botão direita do mouse aqui. E vai aparecer a configuração do tamanho do thumbnail. Pode colocar tamanho grande, médio, pequeno, etc. Eu prefiro sem o thumbnail, então seleciono aqui. Para desenhar a animação, antes tem que criar uma pasta de animação. Na hora de criar o arquivo de animação, ele automaticamente cria uma pasta de animação. Mas para criar uma nova pasta de animação, se precisar, é só clicar aqui. Todas as camadas que vão fazer parte do movimento, tem que entrar nessa pasta. Só se for desenhar objetos parados, como o fundo, pode desenhar fora dessa pasta. Agora é só desenhar, criando camadas o quanto você necessita. Se precisar mais de uma camada em um frame, pode usar a pasta para organizar melhor. Mas você vai perceber que mesmo você criando uma nova camada, na tela não aparece nada. Continua na mesma camada que estava antes. Para ir para a outra camada, você vai para o timeline e clica no botão direita do mouse. Assim vai aparecer uma lista de camadas que você criou. Selecione a camada que você quer posicionar e pronto. Vamos para a outra camada. Para ver a camada anterior, enquanto você desenha na segunda camada, ative o Onion Skin. Assim, consegue manter a posição certa. Para adicionar mais frames, clique no botão direita do mouse onde você quer adicionar os frames e clique no Adicionar Frames. Depois, escreva a quantidade que você quer adicionar. Se você quer que aumente a mesma quantidade de frames para todas as camadas, é só desfazer a seleção da para a camada selecionada. Com o botão direita do mouse, você pode dividir os frames para separar, deletar, duplicar ou mais. Para selecionar um grupo de frames, você clica em cima dos frames e consegue localizar para a posição que você quer. Arrastando as pontas das barras de frames, você consegue aumentar a quantidade de frames o quanto você quiser. Agora, a parte que eu iria explicar depois. Para saber bem e ter noção como a figura vai se mover, é bom desenhar no espaço que está fora da tela. Também é necessário desenhar a parte fora quando for mover a câmera. Se só desenhar onde aparece, na hora de mover a câmera vai aparecer assim. Para ver mais camadas especiais para animação, tem aqui em cima a categoria de animação. Na primeira opção, tem novas camadas para animação, e dentro dessa opção tem mais três opções. Pasta de animação, pasta de câmera 2D e áudio. Pasta de animação é a mesma coisa que vimos antes. Literalmente, criar uma nova pasta de animação. Criando a pasta de câmera 2D, pode mover a câmera. Coloca toda a camada que você quer que tenha efeito de câmera na pasta de câmera 2D. No timeline onde tem a pasta da câmera, você clica no lugar onde você quer que a câmera mova. E cria uma frame de chave clicando no botão direita do mouse. Agora é só pensar que o quadrado azul é a câmera. Com a ferramenta objeto, consegue mover a câmera como quiser. Com a camada de áudio, pode inserir um áudio. Pode ser áudio de voz de personagem, música, efeitos sonoros, etc. Para colocar o áudio, você cria a camada de áudio e vai para arquivos. No importar, tem a opção de áudio. Agora você procura o arquivo de som na sua pasta. Eu pessoalmente coloco o som com outro programa de edição. Mas se for algo que precise na hora de animar, por exemplo, voz de personagem, coloco nessa camada. Para salvar a animação finalizada, clica no exportar como animação. Assim, aparecem várias opções. Se não há ocasiões específicas, salve como GIF ou MP4. E é isso! Obrigada por assistirem a esse vídeo e espero que vocês gostaram do tutorial. Não esqueçam de se inscrever nesse canal, compartilhar, dar like para esse vídeo e comentar o que vocês acharam. Aceito também sugestões para próximos tutoriais que vocês gostariam de ver. Tchau, tchau! Tchau, tchau!